...para a viagem secreta do Disney Animation, oficida pela Princesa e o Sapo. Olá, estamos de volta com a nossa viagem secreta e todas as coisas que compõem um filme da Disney, como a Princesa e o Sapo, a história, a música, a animação. E estamos na sala de cinema secreta, onde se pode ver tudo isso montado pela primeira vez. E adivinhem, agora é a nossa vez. Vamos espreitar uma cena da Princesa e o Sapo. Espera! Eu conheço essa história! O Príncipe Sapo! O Príncipe Sapo? Sim, sim! A minha mãe me põe nas criadas a ler-me isto todas as noites. Sim, sim, sim! Aqui está a resposta! Tu tens de beijar-me. Desculpa! Tu vais gostar, douta a minha palavra. Todas as miúdas gostam dos beijos. Do Príncipe Navin. Vem cá, beijinho. Esta é nova. Olha, desculpa! Gostava imenso de te ajudar, Sapo. Mas é que eu nunca beijo sapos. Espera aí, mas ali na varanda, tu é que me perguntaste! Não esperava que me respondesses! Oh, mas tu tens de me beijar. Ouve, para além de eu ser espantosamente atraente, ok? Também venho de uma fabulosamente rica família. Se quiseres, posso oferecer-te uma recompensa. Uma coisa que tu desejas muito. Talvez... Sim! Só... Um beijo? Só um! A menos que queres mais depois! Ok, vou lá, Diana. Tu és capaz! Tu és capaz! Um beijinho! Só um beijinho! Mas que desgraça! Não pareces lá muito diferente. E como é que foste parar aí acima? E como é que eu vim parar aqui abaixo no meio destas... Bom, é tudo o que temos para vos mostrar nesta viagem secreta. Mas continuem a ver o Disney Channel porque vamos voltar para vos contar as últimas da princesa Yousaf. Até breve!